Música Gente, vamos conhecer agora a loja da Hello Kitty É uma das lojas mais novas que abriu aqui na Universal E ela é imensa, cheia de coisa linda, vamos ver Música Já começa muito fofo aqui na porta Olha que fofo, tem um carrinho da Hello Kitty com uma Hello Kitty dentro A Hello Kittyception Olha que fofinha a fachada da loja Que legal é que de vez em quando aparece uma Hello Kitty mesmo Inclusive ela está vindo agora, vamos falar com ela Oi gente, gostaria de fazer uma foto? Sim, por favor Oi Kitty, como você está? Diga oi Obrigada Fiz aquele clássico momento, a gente filma e depois tira um print Achei ótimo Vamos conhecer a loja dela agora então Essa loja é linda, linda, linda Ups, olha só Ai, esse ar-condicionado está tão maravilhoso Quero deitar aqui no chão e colar A verdade é dividida, aqui é a BetBump Ah, então está bem divididinho, gente A Hello Kitty é pra cá E da BetBump é pra lá Mas vamos ver a da Hello Kitty primeiro, que é a novidade Essa blusa do Diorz da Hello Kitty é linda Olha aqui Até o tubarãozinho tem o lacinho O modelo de adulto é esse aqui É um raglan, que lindo, adoro blusa raglan Olha que fofo, gente E ela veste super bem, aparentemente Olha que linda no manequim Tudo bem que não é todo mundo que tem esse corpinho aí do manequim Mas essa daqui está R$29,95 Essa de adulto Como está a de criança? Eu achei maravilhoso Eu sempre prefiro a versão de criança A versão de criança é sempre linda Essa de criança está R$29,95 Está muito, muito, muito fofa Tem? Olha só Se eu fosse pequenininha Ah, tem de adulto aqui embaixo também, gente Quero tudo Olha a modelo de criança da Hello Kitty no De Volta pro Futuro Está R$27,95 Ela está vestida de Marty McFly E olha que maravilhosa A versão de adulto Que maravilhosa Quero muito Quanto está essa daqui? R$29,95 Ai, que legal Olha, a Hello Kitty em várias atrações inspiradas da Universal Back to the Future não existe mais Mas o ET está ainda still standing, gente Está em pé Está R$29,95 Adorei o corte dessa aqui, ó Que ela é mais abertinha aqui na gola E ela tem esse corte fofinho aqui embaixo Essa parece que veste super bem Agora vamos para o que eu mais gosto na vida Que são canecas Olha que maravilhosa Essa caneca da Hello Kitty no cinema Com óculos 3D e a pipoca Está R$12,95 É maravilhosa Já estou chorando Querendo levar tudo aqui Tem uma viseirinha Para dias de calor insuportável Tipo hoje Que está R$21,95 Tem uma maletinha muito fofa aqui Que está R$18,95 Aquela bolsa super fashion Que as meninas mais arrumadinhas não podem deixar de ter Não é mesmo? Essa está R$82,95 Essa está mais salgadinha, gente Tem uma outra canequinha muito fofa aqui Como se fosse um bilhete de cinema antigo Olha que fofo Essa está R$14,95 Tem outra blusinha aqui também Está R$29,95 Essa é boa para dias como hoje Bem arejadinha Olha que fofo Esse copo Eu adoro copinho assim Esse está R$14,95 Muito, muito, muito fofo Tem de adulto? Tem o pôster? Tem outras coisas? Eu já vou chutando tudo, né? Vamos ver Tem um caderninho Caderninho Que lindo Gente, olha ela O kit com o ET também O mesmo tipo de caderninho Pilotando a bike do ET E o ET tem um lacinho também Não achei fofo que na versão de criança O personagem interagindo com ela Também tem um lacinho Esse daqui está R$15,95 Muito fofo Tem um kit com três bloquinhos também Aqui muito lindinho Para você deixar na sua mesinha Está R$15,95 Olha que graça Estou pirando sim ou sim Olha a pantufa Que coisa mais amor Reparem nessa pantufa Gente, aqui é assim Eu vou vendo um negócio Tu olho vai me mostrando o outro E quando eu olho Acabou minha vida Quanto que é essa pantufinha Que eu mostrei para vocês agora? R$26,95 Está um preço legalzinho Para o preço de pantufa Essa raglan está muito legal Essa raglan está maravilhosa, gente Estou de olho nela Essa do ET está uma graça I'm all about that bow About that bow No trouble R$29,95 Fofinha, gente Adorei Tem muita coisa linda Será que tem dos outros personagens da Sanrio? Eu lembro que quando abriu Tinha algumas coisinhas Que eram dos outros personagens também Vamos dar uma olhada Ai que fofo Tem carteira mais arrumadinha também Lounge Fly loves Hello Kitty Está R$49,95 R$50 Vamos ver o que mais tem para cá Olha a pelúcia Que fofa Da Hello Kitty Nerdzinha Com o óculos Quanto está? R$14,95 Muito fofa Olha esse Que fofo Vários personagens R$29,95 E ela é de alcinha Eu só conheço o queropie Eu não conheço mais ninguém Tem o Choco Cat aqui também Esse coelhinho Não é o Cinnamon Roll não Eu acho Eu sempre esqueço Os nomes dos outros Esse passarinho Eu também conheço Mas eu esqueci o nome também O passarinho tem um caneca dele Que fofo Não diz aqui também Mas é R$21,95 Muito fofinho Hello Kitty Olha o pijaminha, gente Que amorzinho Amorzinho R$39,95 Um pijaminha Que lindo esse pijaminha Um amorzinho Olha, gente Se você quer a bolsa Marra de pátia ainda Tem essa brilhosa Com cor de rosa Que também está R$82 Meu Deus do céu Não é meu estilo Mas você quer o estilo de alguém Obviamente Vamos ver O que mais tem para cá Ai, pijama de shortinho Que fofo Olha só Olha, amor É a Hello Kitty De sorvetinho Esse pijama está uma garacinha Não sei Vamos ver aqui Quanto é Quanto é? R$32,95 É uma Hello Kitty sereia Mentira Isso aqui é para você morrer, né? Hello Kitty sereia, gente E tem a versão arco-íris embaixo Meu Deus Não sei Vê aí para mim na etiquetinha Que eu estou sem mão É nessa daqui, eu acho R$21,95 R$21,95 R$21,95, gente Pelúcia que é uma coisa Que não é cara A hora de comprar pelúcias É aqui, gente Porque lá no Brasil É uma fortuna Então aproveita Quando você estiver aqui Que isso? Que isso? Boa pergunta Pillow pets Ele acende Ah, olha Ele é uma almofadinha Mas ele projeta Hello Kitty No teto E umas estrelinhas Quanto é isso? R$39,95 Muito, 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 muito fofo Nossa, essa caneca da Hello Kitty Está perfeita Perfeita Olha só Essa é R$16,95 Olha o detalhe Dentro tem uma florzinha Com uma abelínea Muito fofo Gente, eu não consigo parar de falar Sim, alguém me ajuda Alguém me avisa Porque não está rolando Ah, olha só Tem brinquedo, brinquedo mesmo Kit de brinquedo aqui Da Hello Kitty Olha Ela vem no carrinho Quanto é isso? R$36,95 Está falando o try me Vamos testar Olha essa mochila, gente Que maravilhosa Ela vem até com laço, gente Que amor Quanto é? R$59,95 O material é bom, sabia? O material é bem bom dela, sabia? R$59,95 Muito legal Ah, é que tem, olha também Naquela estampinha Com todos os outros personagens da Sanrio Quer dizer Acho que não são todos São alguns, né? Muito fofo Tem uma toalhinha também Toalha de piscina Pra você ir no parque aquático Ou na piscina Ou no clube, sei lá Muito fofo Quanto tá essa daqui Eu acho que ela tá sem preço Visível, pelo menos Eu consigo ver Gente, essa eu não tô conseguindo ver mesmo Não tá rolando Aqui, blusinha dos outros personagens Também Essas são um modelo infantil Tá R$24,95 Muito fofo Né? Ó Essas aqui Agora eu vou descobrir como é o nome desse moço aqui Esse é o Bats Maru Fofinho My Melody Que é a outra coelhinha também Muito fofo Quanto tá ele? R$14,95 Olha essa bolsa, gente Que fofa Vem, obviamente, com lacinho também O lacinho é um enfeitinho Que graça Vou mostrar pra vocês Olha que lindinha Que lindinha Quanto custa essa bolsinha? Vamos ver R$78,95 Tá caro Eu odiei essa bolsinha Né? Quando tá caro a gente finge que odiou, gente E é isso aí Olha a tag de mala Que amor R$12,95 Essa daqui da Hello Kitty No carrinho da Hello Kitty Essa do helicóptero da Hello Kitty Também tá R$12,95 E se você não quer ir de um jeito tão bold Se você quer uma coisa mais simplinha da Hello Kitty Tem essa basiquinha Que também deve ser R$12,95 Não, R$8,95 Tá até mais baratinha Porque essa aqui é tipo um corinho sintético Eu acho E essa daqui Ela tem bastante borracha É só a tirinha que é de corinha Muito fofo Muita coisa linda aqui nessa loja, né gente? Adorei Tem uma outra mochila aqui Bem linda e espalhafatosa, né? Adoro Que os japoneses são assim Quanto mais espalhafatoso, melhor Adoro Quanto é? R$46,95 É muito, 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 muito fofa Tem umas malas aqui embaixo também Olha isso Ah, essa você ainda transforma em carrinho Quanto é essa daqui? Essa dá pra levar no avião R$89,95 Tem uma outra um pouco mais descratinha, né? R$119,95 Que essa é uma daquelas de Botar realmente no Na bagagem de mão Essa com certeza cabe na bagagem de mão Muito fofa Eu acho que foi praticamente tudo, né? A loja nem é tão grande assim, gente Verdade, aquela loja tá divididinha Mas é muito fofo, eu adorei Tem um casaquinho de criança aqui Aqui, olha só, gente Ah, é uma capinha de chuva Olha que amor R$39,95 Tem um bolsinho É muito fofa A Hello Kitty tem uma vida muito feliz Eu invejo ela Ela tá feliz o dia inteiro Ela é tipo a Barbie, né? Ela tem a casinha da Barbie O carrinho da Barbie É o carrinho da Hello Kitty A casinha da Hello Kitty Ela é linda A canequinha Essa canequinha tá muito, muito, muito maravilhosa Eu adorei muito Essa daqui, gente Tô namorando essa daqui E a blusa do Back to the Future Que tá maravilhosa Agora, então Vamos ver o lado da Bat Boop Que eu vou gravar num vídeo separado pra vocês Então fica ligado no próximo vídeo Se você curtiu o vídeo Não esquece de clicar no gostei Aproveita e já se inscreve aqui no canal Aperta o sininho pra receber sempre as notificações E a gente se vê no próximo vídeo Tchau